Ei gente, voltamos da rua agora, tá muito, muito, muito tarde, será que tá muito ruim essa iluminação? Enfim, mas vou gravar porque nós somos na Primark, nós fizemos comprinhas e dessa vez é de roupa masculina. Eu postei pra vocês uma vez, tem um vídeo, eu vou colocar aqui no box de informações, um vídeo sobre preço de roupas femininas aqui na Europa, aqui em Portugal e umas comprinhas que eu tinha feito, mostrei basicamente o meu armário daqui, as coisas que eu tinha comprado. E nos comentários eu perguntei, quer saber de roupas masculinas? E um pessoalzinho falou que sim, que quer saber de roupa masculina, então eu vou trazer pra vocês, porque nós fizemos compra de roupa masculina dessa vez e foi na Primark. Será que tá muito escuro aí, gente? Dá pra ver? Tá uma sombra aqui desse lado do meu rosto, né? Mas é o jeito, gente. Então, tinha muita coisinha legal de roupa masculina lá na Primark. Uma das coisas mais legais foram essas blusinhas, essas blusinhas daqui, elas custaram, ó, era tipo uma coleção que tinham vários países, né? Olha o estilinho, eu achei muito bonito. Sabe aquele tecido levinho assim? Essa daqui, por exemplo, é de Amsterdã. Essa daqui era 2,50 euros, agora ficou por 2 euros, ó. Sério, o tecido é muito gostoso. Então, tem Amsterdã, era uma série de países, ó. Essa daqui é Bolívia, ó. São bonitas as blusas. Também, ó, de 2,50 por 2 euros. Aí tem também aqui, ó, vamos ver. Tóquio, ó. 2,50 também euros. Não, 2 euros, de 2,50 por 2. 2 euritos. Ih, acho que foram essas que eu separei, mas tinham mais, ó. Tinham vários países. Berlim, olha que linda. Então, é isso. De 2,50 por 2 euros e tinham vários países legais assim, sabe? Então, aqui, 2 euros cada camisa. Aí, assim, umas camisas mais quentinhas, ó. Essa daqui já dá pra sair à noite, tá vendo? É um tecido mais grossinho. Camisa básica mesmo. Essa daqui custou 6 euros. 6 euros. E é uma camisa, assim, bem grossinha, boa, né? Parece uma lãzinha, assim. Ó. Pra jogar mesmo, sair na rua à noite. Boa pra isso. Ó, tem outra aqui também, ó. Deixa eu ver. Não, acho que não. Ah, aqui, ó. Essa daqui já é, ó. Essa é... Minha sogra tá aqui, minha sogra grita. E ela comprou pro meu cunhado. Ó, umas blusinhas assim legais também. Essa já é dele. Essa daqui... Tava 9 e foi 8, se eu não me engano. Também, ó. Tipo lãzinha, assim. Tem uma luz aqui, né, gente? Vindo do além. É só pra iluminar, gente. Pra mostrar essas comprinhas pros homens. Que eu sei que vocês gostam de saber os preços das roupas também. Olha essa daqui, que linda também. Que ela comprou pro meu cunhado. Ó. O zíper. Essa daqui... Tá 10 aqui, mas eu acho que ela foi 7 e 8. Tavam remarcadas, não estavam? 7. Ó. Olha que bonita. Tecidos muito bons. Muito bons mesmo. Deixa eu ver o que é mais. O que é mais? Ó, mais dessas daqui. Que foram 7. Essas estavam todas remarcadas por 7. Essa é do Gabriel. Essa foi 6. Olha que linda. Cinza básica. Tecido grossinho, ó. 6 euros, gente. Olha essa. Eu adorei essa. Ó. Pra usar com jeans. Então... Essa daqui... Essa tá escrito 13, mas não foi 13. Acho que foi 8, se eu não me engano. Sabe quando eles colocam tudo naquela... Uma mesona assim? Acho que foi 8, 7. Tava tudo nessa média. Na etiqueta tá 13, mas tava tudo promotion. Muito bonita. Então, vocês terem noção aí da média de preço, né? Vocês viram que aquelas camisas mais... Camisa mesmo de manguinha, tudo 2 euros. E essas todas 6, 7 euros. 8 euros, ó. Tá vendo? Todas visonas assim, mas manguinha comprida e bem quentinha. Pra usar agora, principalmente que tá frio. Agora tá frio. Aí, uma coisa que eu adorei, que foi a parte das calças jeans. Olha que lindas. As calças jeans, aqui tá 13. Tava na promoção a calça jeans ou tava 13 mesmo? Você lembra, amor? Não. Eu não sei se tava 13 mesmo. Ou se tava remarcada. Normalmente tá remarcada. Olha que calça linda. Eu amei essa. Tá, mas até achar o preço. Tem que dar o preço. Ó, aqui tá 13 na etiqueta. Eu vou dar uma olhadinha na nota, ver se foi 13 mesmo. Mas eu acho que foi 13. Eu acho que essa daqui não tava remarcada. Ela é linda, gente. É stretch, ó. 13 euros essa. Aqui tem uma notinha. Não, não tem nada. Ah, tem. 13 euros. Essa tava 13 euros mesmo. E tem outra que é 10. Quer ver? Olha que bonita, gente. Essa é jeans claro. Linda. Essa aqui foi 10 euros, se eu não me engano. Vamos ver. Exatamente. De 13 por 10. Essa tá remarcada. Então, uma calça jeans 10 euros, a outra 13 euros. Parecem ser calças muito boas. Vamos ver se tem mais coisa. Ah, tem outra calça jeans. É. Essa tá 13 também. Mas é engraçado que só tem uma de 13 aqui. Então, eu acho que essa outra tava remarcada. Tava 10. Porque tem uma de 13, uma de 10 e outra de 10. Então, essa daqui tava 10 também. Ó. Então, calça jeans masculina 10 euros, a média. Camisa de manguinha, que ela tava mega barata, 2 euros cada, dos países. E blusa de manga comprida, tipo lãzinha, que foi aquelas que eu mostrei assim. Média de 6, 7 euros, tá? E aqui ainda tem, ó, pro meu cunhado. Meu cunhado mora em São Paulo. Então, a minha sogra comprou para ele esses... Eu preciso, né, lenço, né? Esses negócios. Cachecol, né? Esse negócio pra jogar assim, ó. 5 euros esse. Achei maravilhoso. E tem outro também. Cadê o outro? Você só comprou um? Ah. Só esse, então. Lindo, né? 5 euros, tá, gente? Isso daqui, ó. Bem quentinho. Acho que de homem é isso. Aqui tem os gorros, mas na verdade esse aqui é da minha sogra. Se bem que é unissex também, né? Olha. Os gorrinhos foram 2,50 ou 3? Vamos ver. Os gorrinhos foram 2,50, olha. Tudo primarque, tá, gente? Gorrinho aqui, 2,50 também. 3. Um 3, um 2,50. Acho que foi isso, gente. Foi isso. Comprou de homem. Vocês que querem sempre saber, tá? Essa é a média de preço. Das calças, das blusas de manga curta e das blusas de manga comprida bem quentinhas, tá? Pijama tinha muito pouco lá. A gente tentou achar um pijama legal, mas é em torno de 13 euros. Inclusive, eu achei pra mim. Masculino quase não tinha pijama quente. Acho que pegaram todos. E não tinha quase extra large. Tipo, grande. É tudo small, pequeno. Aqui vocês sabem que roupa é S, M e L, né? É em inglês. Não é pequeno, médio e grande. É small, é medium e large. E eu comprei pra mim. Então, eu vou aproveitar pra mostrar. Só porque o meu é só pijama. E eu vou mostrar que é um dos pijamas pra mim mais famosos da Primark. Na Primark, eles sempre colocam aquela estante gigante, né? Como eu já citei aqui. Com os pijamas. E é tudo 10 euros, 13 euros. Mais ou menos nessa média. Então, olha. Todo inverno eu compro. Inverno passado eu comprei. Aí, olha aqui. Essa é uma calça do meu pijama. Super quentinho, gente. É daquele algodão, assim, sabe? Ó. Ai, delicioso. E a blusinha, ó. Isso foi 10 euros o conjunto. Bem, bem, bem quentinho mesmo. Tá vendo? Então, tem masculino e feminino. Tudo é 13 ou 10 euros. Então, o conjuntinho assim é sempre. Todos os invernos, sempre. Aliás, várias partes do ano que são frias. Tá lá. Todos os pijamas expostos e 10 euros, 13 euros. Dependendo da peça. Outra coisa também são essas meias. Isso é meia pra dormir. Mega, mega, mega quentinha, gostosa. Foi 3,50 os dois pares. Um par aqui dessa estampa. Um par de baixo. Beijinho. E comprei meia pra mim também. Que lá é lotado, ó. Isso tudo pode ser unisex, né, gente? Isso aqui é meia 3 euros. São 5 pares. Só que tem 7 pares por 5 euros. Só que essa daqui, ela meio que não deixa o pé transpirar. Ela tem umas bolinhas, uns buraquinhos aqui, ó. Aqui tá escrito que ela 5 pares antibacterial finish, sei lá. Ventilation mesh. Não sei. Tem tipo uma ventilação, uma coisa especial. Quase comprar essa. Pra ficar com o pé ventilado. Então, é isso. Se vocês gostaram, curtam, curtam e se inscrevam no canal. Esse foi um vídeo de preços de roupas de homens. Desculpa a iluminação, mas o negócio é assim. Comprou, mostrou, comprou, mostrou. E vocês já tinham pedido, então lógico que eu quis trazer pra vocês preços de roupas masculinas. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vamos lá.